O Twitter lançou um novo logo em forma de X branco para substituir o tradicional pássaro azul que representava a plataforma nesta segunda-feira. A decisão faz parte da mudança de imagem da empresa comprada por Elon Musk no ano passado. Ao anunciar a novidade no fim de semana, o dono da empresa e a nova CEO Linda Iacarino disseram que a plataforma agora será voltada para o comércio, bancos e pagamentos online. No início do mês, o magnata disse que a rede social perdeu quase metade da receita de publicidade desde outubro, quando adquiriu o aplicativo por US$ 44 bilhões. Em resposta, a empresa introduziu serviços de pagamento na plataforma para obter novas receitas. O fundador da Tesla já tinha dito que a compra do Twitter no ano passado foi um acelerador para criar o X, o aplicativo de tudo. Uma referência à empresa X.com, que fundou em 1999 e que virou a plataforma de pagamentos PayPal. Musk já fez com que a matriz do Twitter se chamasse X Corporation.